Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é mais uma transformação. Vou estar transformando essa calça em uma saia que ficou linda. Então gente, eu dobrei a calça, agora eu venho cortando, fazendo um corte reto. É bem fácil de fazer, tá? Você que tem aquela calça, pode ser qualquer calça, seja calça jeans, ou qualquer calça, você pode fazer isso aí, que eu estou fazendo, fazer esse passo a passo. Que você vai ter uma saia linda, maravilhosa. Aí eu desfi, gente, essa costura que tem entre pernas. Agora eu dobro ela dessa maneira. Lembrando, gente, que essa calça é um tamanho grande, né? É 44. Aí eu diminuí ela. Mas você que tiver uma calça assim, do tamanho normal, você pode passar só uma costura. Fazer uma costura reta. Depois que eu cortei, agora eu venho costurando. Venho costurando a mão mesmo. E estou errando tudo. Peço a vocês que relevem aí, viu, meus erros. Agora é só fazer uma costura aí, que vai ficar linda, maravilhosa. E esse forro, gente, eu tirei. Eu ia deixar, porque eu fiquei pensando que o tecido era fino, mas não era. Eu retirei. Aí depois que eu retirei o forro, e costurei também na parte de trás, agora eu venho costurando aí na frente, abaixo do zíper. Eu faço uma costura reta. Depois que eu fiz essa costura, agora, gente, nós vamos fazer a barra dela. Pra fazer a barra, eu dobrei duas vezes. Fiz essa dobra e passei uma costura aí. Coloquei os alfinetes, né, pra ajudar, como ela é um tecido mole. Aí eu precisei dos alfinetes. Agora é só fazer a costura. A mão mesmo, que vai ficar top. E a nossa saia, gente, ficou assim, linda, maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado. E tchau, beijos. tchau, tchau.